Música 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 Agradecer de coração, do esforço todo, da minha paz, da minha vida, da minha vida. Estou aqui sempre que ontem, e estou aqui 11 horas da manhã. O ordem da diretoria, o que eu tenho aqui. Agradecer de coração, sempre que eu disse, mas é produtivo para todos, para vendedores, empresas, para a CEL, para a Sky, para todo mundo. Então, parabéns para todos, parabéns. Bora lá, viu? Olha, ele vai puxar o grito aqui, quem não souber, da primeira, da CEL já sabe, então, todo mundo tem que entrar no risco. Vamos correr, vamos correr. Bora, começa aí, ó. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vamos correr pra vender hoje. Bora, bora. Vamos correr pra discraria hoje. Bora, bora. Quem são vocês? Hoje já eu também. Não escutei. Hoje já eu também. Mais uma vez. Hoje já eu também. Eu sou, eu sou. Hoje já eu sou. E ninguém vai me segurar, eu sou, eu sou sou, pois pai eu sou, a gente vai me segurar, E ninguém vai me segurar, alegrinha, 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 alegrinha. Agora a gente vai para carrear, e para aquele que tenha fé, o arrastão, se tiver carro, vai no trio, o trio vai dar de polícia. Sou, eu sou, eu sou, tu Anna, eu sou, eu sou, tu avalagem, eu sou. Na janviera, Eu sou, ela tem來說, não é Polícia, eu sou. Você está primeiro, eu sou. . 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 E agora, uma sorte de sorte, cobertura dos campeonatos. Vamos que vamos! Vamos que vamos, galera! Atenção única, aqui em Guaravira, aproveita essa situação, não existe nunca, é só aqui em Guaravira. Atenção única, aqui em Guaravira, aproveita essa situação, não existe nunca, é só aqui em Guaravira. Atenção única, aqui em Guaravira. Atenção única, aqui em Guaravira. Atenção única, aqui em Guaravira, aproveita essa oportunidade, é única. Atenção única, aqui em Guaravira. 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 Sky e HDTV, é isso. Link agora para maiores informações. 3043-8813, eu falei 3043-8813. E a gente quer ver. O que é isso? E o que é isso? O que é isso que eu tenho de fazer? O que é isso? O que é isso que eu tenho de fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sky, é a melhor dever por assinatura. Sem mais, tudo isso a partir de 49,90 mensais. Isso mesmo que você ouviu, tudo isso a partir de 2019 e 90 não sai. E a instalação é totalmente gratis. A porta para a vida, adivinhamos que só nos traem. E nossos técnicos e os caras não conseguem ver o início da prevenção. E a gente bate no mundo, a gente não sabe nada de perder, é isso. Instalação imediata. Instalação imediata. Instalação imediata. A gente estava dividindo com a Paraíba. Com esse tipo de resultado, o seu comércio está capaz de comprar o outro seu caráter. E a gente não precisa trabalhar, vai facilitar o trabalho. E parabenizar todo mundo pelo que nós estamos fazendo. Não é Paulo, não é Tônio, não é Bolsa, não é Jackson, é toda a equipe que está sendo na vista diretamente pela Estrada em São Paulo e pelo Chile do Recife. A pessoa pode dizer, ah, isso não é nada, eu quero dinheiro no bolso. Mas é por aí que o dinheiro chega, com mais apoio, mais investimento. Os parceiros nossos acreditando cada vez mais. Sky Paraíba está comprando a velha e prometida Kombi. Então os parceiros estão tendo, mas dão o resultado. Agora vamos visitar. Eu quero, em nome de toda a equipe, agradecer mais uma vez a vocês. O que nós vamos fazer no surpreender agora é o Ingenier, que é o Ingenier. O que nós vamos fazer no surpreender agora é o Ingenier, que é o Ingenier. Eu quero que eles dê uma palavra para eles. Eu sei que vocês estão pensados, mas daqui a um pouquinho vai sair dinheiro para essa conversa. Muito obrigado a vocês. E amanhã a gente passa para o seu ingenier. Obrigado. Galera, eu estou muito feliz do que aconteceu aqui. Nunca tinha visto um negócio. Estou impressionante do que aconteceu. Eu não queria me prolongar, não, que é salva já. Estou muito feliz, estou muito feliz. Eu só queria que a gente fizesse só uma coisa. A gente peça um abraço aqui. Vem para o seu ingenier. 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 O que dropping islecou? Para o seu ingenier. Que do uh, que do uh! Tô um abraço aqui, vamos! Vai para o seu ingenier. Vai para o seu ingenier. Vem para o seu ingenier. Deixa eu ver agora, não? Ah, tem um abraço co flagrante. É como foi que esteja em um这个 do people Existe em um novemb'Slawko viej Sim. Tchau, tchau.